É difícil. O Apocalipse diz que o fim dos tempos seria realmente tempos difíceis. Jesus falou, os tempos serão difíceis, os homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque até os poderes do céu serão abalados. Lucas capítulo 21. Paulo também, em 2 Timóteo capítulo 3, fala que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, pois os homens perversos irão de mal a pior, enganando-se e sendo enganados, e serão desafeiçoados, traiçoeiros, antes inimigos dos prazeres, inimigos de Deus. Terríveis os tempos. E no Apocalipse tem uma promessa, que essa bagunça vai acabar. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra enriqueceram a custa de sua luxúria. Ouvi outra voz do céu, dizendo, saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices dos seus pecados, e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. O que eu aprendo dessa passagem bíblica? Três coisas. A confusão política, ideológica, religiosa do mundo vai cair por ordem de Deus. Segundo, com a queda de Babilônia vem a ordem de Deus, sai dela, povo meu, sai dessa confusão, povo meu. Se a ordem é sai de Babilônia, povo meu, é porque Deus tem o seu povo em Babilônia. Então mesmo que você tenha a sua convicção religiosa, você é católico, você é presbiteriano, você é testemunho de Jeová, você é mormon, você é batista, tenha convicção da sua fé. Não seja presbiteriano apenas porque você gosta da banda, não seja batista apenas porque você curte o sermão daquele pastor. Se você é batista porque gosta do sermão do pastor, você está na igreja pelo motivo errado. E se o pastor sair da igreja, você vai sair junto? Ah, eu sou católico porque eu amo o padre Fábio de Mello, você está na igreja católica pelo motivo errado. Esteja na sua igreja por uma convicção doutrinária, mas sabendo que a igreja de Deus é maior do que a igreja que você frequenta. O povo de Deus é maior do que aqueles que concordam comigo. Desculpe-me, você está se achando muito Deus, né? Eu tenho discordâncias teológicas, mas isso aqui é seita, não é cristão, não é cristão, é seita, não é cristão. Quem te deu essa autoridade, Deus agora passou uma procuração para você? Você tem uma interpretação teológica que agora é o canal de quem está com Deus e quem não está? Veja, Jesus era judeu, mas lembre, o povo de Deus é maior do que o povo que professa sua fé. Então pare de ser juiz, porque Deus tem um grande povo em Babilônia. E Jesus um dia falou para os discípulos, eu tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco. A mim convém conduzi-las, mas então haverá um só rebanho e um só pastor. Enquanto esse dia não chega de haver um só rebanho e um só pastor, o povo de Deus está espalhado por esse mundo e a maior parte deles está em Babilônia.